Para quem não sabe, eu tenho um segundo canal de um jogo muito maneiro que une Free Fire com Fortnite e se transforma no Omega Legends que é um jogo novo que tá trazendo muitas novidades Então se você curte o jogo multiplayer Battle Royale cola lá no meu segundo canal, vai tá aqui no izinho, no card aqui em cima, beleza? Então vai lá, por favor, te peço ajuda pra gente chegar aos mil inscritos lá E agora, bora pro vídeo? Toma, mãe de ferro! Aqui, ó! É isso que você merece? Toma! Alequina, você tá vendo algum crime acontecer por aqui? Porque eu não tô vendo nada Também não tô vendo nada Ai, que bosta, Alequina, quer saber? Eu acho que é aquele homem de ferro, cara Ah, pia, ele tá pegando tudo É, sempre que a gente vai a algum lugar que tem crime acontecendo pra salvar as pessoas, etc Ele já chegou com a legião de ferro dele e já salvou todo mundo Então não tem nem mais graça ser herói nessa cidade Porque tem um monte de robô voando por aí, salvando geral Ah, coisa chata Sabe por que eu fico com dúvida ainda, Alequina? Como é que os bandidos ainda resolvem fazer crimes aqui? Porque eu sou... Não é isso que nem eu Não faz nenhum sentido, Alequina Sabe por quê? Porque é impossível Simplesmente todo bandido quase leva ferro aqui A gente sempre A gente sempre consegue detê-los Tipo, se não sou eu, é o Hulk Se não é o Hulk, é o Sonic Se não é o Sonic, é a Estelar Então, é impossível cometer alguma coisa nessa cidade Eu não sei como é que as pessoas ainda insistem em fazer coisas aqui Será que as pessoas são burras, Alequina? São muito loucos mesmo Tipo o Coringa Ah, só pode ser... Ai, Alequina Tá, olha só, Alequina Olha só, Alequina Eu acho que tem uma coisa que seria legal da gente fazer, cara Se vingar e ir atrás do Homem de Ferro Do Thanos Stark Pra falar pra ele assim Homem de Ferro Você tá achando que você é o rei dessa cidade? É, cara Você tá achando que você é o único herói? Cara Tem que dar oportunidade de emprego pros outros, mano Ainda mais o Homem-Aranha, mano Eu que sou amigo da vizinhança Por que ele não tá lá na outra galáxia salvando a humanidade inteira do Thanos? Ele tá fazendo o meu trabalho, Alequina Ele falou pra mim Eu cuido de problemas maiores E você cuida de problemas menores Na cidade, na vizinhança, de criminosos Beleza, aí eu vou achar criminoso E o Homem de Ferro já salvou? Isso me deixa com raiva Vamos lá, Alequina Vamos atrás dele Porque eu quero dar um chapa nele É a baranha Oi Isso aí não é inveja, não, baranha? Isso aqui? Você tá com raiva? Não Não, Alequina Isso não é inveja Isso é raiva Então tá bom Então vambora Vambora Chega aí Vamos indo atrás Do Homem de Ferro Porque eu odeio ele Ele tá pegando todas as nossas coisas Todos os nossos trabalhos Ai, 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 ai Bostinha E... E... E aí ele chega pra mim e fala assim Não, Minha Aranha Você é o amigo da vizinhança E eu vou matar o Thanos E eu vou lá na outra galáxia Não sei o que Só que ele não deixa o seu amigo da vizinhança Então eu quero ver o que ele vai falar agora Ai, ai, beleza Parece que a cidade está inteira a salvo Graças a mim E a legião de ferro que eu criei Eu sou o Homem de Ferro O cara mais delicioso E mais bolado de Los Santos E ninguém vai conseguir fazer o que eu faço, mané Porque eu sou o mais bolado E eu sou o mais legal É... Isso aí Eu sou o melhor herói Não tem o que dizer Ai, ai, caramba Eu ando até no ar Acabou a bateria dos propulsores a jato Eu vou ter que recarregar Ai, ai Mas o que importa é que Ai, ai Ok Tá tudo sobre controle O que importa é que finalmente eu consigo É... Eu consigo o que eu quero E a cidade está a salvo É isso que importa E eu sou o Iron Man E quer saber? Eu acho que isso é a maior sacanagem Que ele tá fazendo com a gente, Alequina Porque a gente tá perdendo o emprego O cara tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ó Alequina Ai, é agora mesmo que eu vou lá E vou arregaçar com ele É, pera Amorzinho, amorzinho Fica aí Oi, pera O que? Amorzinho, vou falar uma coisa pra você O que? Eu acho que é melhor eu ir lá Você tá com a cabeça bem quente E vai ser problema Senão você vai arranjar É melhor eu resolver esse problema Com o Homem de Ferro Que eu vou conseguir com calma E tranquilidade resolver Você tem certeza que você vai conseguir Resolver, Alequina? Sim Você tá com a cabeça quente Você vai estragar tudo Fala pra ele Que é pra ele diminuir a atuação dele na cidade Porque senão eu vou ficar desempregado E você também Beleza Porque senão a gente não vai ganhar nenhuma grana, né? Não, senão a gente não vai salvar ninguém, Alequina A gente não ganha grana nenhuma Só gostei Eu quero a grana, moço Eu quero a grana Tá bom Vou lá, falou Vai lá, quero ver, hein Vou ficar aqui dentro do carro, hein É, isso que importa Eu sou mais bolado Eu sou mais rápido Mais veloz Eu vou Eu faço de tudo Eu solto propulsores a jato De energia cinética Ei, ei, ei Homem de Ferro Vem aqui Quer conversar com você Vem aqui Alequina? O que você quer, Alequina? Fala pra mim Olha Eu tô vendo que você tá investindo muito em certas tecnologias E isso tá trabalhando, atrapalhando o nosso serviço Sim, Alequina Eu tenho que investir em tecnologias Porque afinal eu trabalho com isso E eu preciso salvar a maior quantidade de pessoas do mundo E da nossa cidade É, mas você não Você não tinha falado pro Homem-Aranha que ele é o amigo da vizinhança? Falei E agora como é que faz? Você que tá sendo amigo da vizinhança, não ele Ah Ah, mas aí vocês vão querer me impedir de salvar pessoas só porque vocês querem salvar Isso é um egoísmo de tamanho Ah, mas assim a gente vai ficar o quê? Só tomando água de coco parado? Porque você tá fazendo tudo? Não, vocês ficam observando as falhas Se alguma armadura minha falhar, vocês vão e atuam De qualquer maneira vocês vão estar ajudando as pessoas Eu não posso fazer nada para te ajudar, Alequina Eu não vou deixar de salvar Só para vocês salvarem Adeus, Alequina Boa sorte com o seu marido Abobadão Ai, caralho Eu não acredito que eles não conseguiram nada, mano Ah, que raiva, que raiva Quer saber? Eu vou ali e eu vou entrar em um combate contra o Homem de Ferro Ele é muito chato, cara Eu não gosto dele Só que eu vou colocar minha outra armadura Peraí, é isso aí É essa roupa aqui Vai Essa roupa aqui vai ser muito melhor para eu derrotar o Homem de Ferro Porque eu vou ter os mesmos poderes que ele E eu quero ver se ele vai conseguir me derrotar E agora eu vou lá atacá-lo Ha, ha, ha Eu vou te pegar, Homem de Ferro Toma, cara Sai, Harley Sai daí Cadê ele? Toma, Homem de Ferro Aqui, ó É isso que você merece Toma Beleza, Alequina Finalmente Agora que acabamos com o Homem de Ferro Vamos poder voltar a atuar Ha, ha É isso aí, Harley Eu falei que valeria a pena, meu chuchuzinho E agora já está de noite Vai dar para a gente trabalhar tranquilamente Vou entrar aqui no nosso carro Ai, ai Essa armadura é meio desconfortável dentro do carro Mas depois eu troco Entra aí, docinho Ai, ai, ai Só você mesmo, hein, amorzinho Quem diria Ai, ai, caramba Vambora Uhul É O Homem de Ferro já era Ai Foi mal aí, cara Tchau, tchau